E se não aqui, uma vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutar. E fazes cair as carregas em mim, és que é o Senhor que diz, palavras de amor e esperança em mim, ao sentir o tempo. Por tua vontade liberta o seu ser, nunca muda este lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grande. Me derramar, dizer que te amo, meu coração.